Apesar de ter vivido pouco, Castro Alves deixou uma série de livros e poemas de importantes significados, como, por exemplo, as críticas ao sistema escravista vigente no Brasil. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinocina de Paris Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em Muritiba, na Bahia, em 14 de março de 1847 Ainda criança se mudou para Salvador e com 12 anos começou a escrever poemas Em 1862 ele vai para Recife para cursar a faculdade de Direito em um momento que a cidade fervia com ideais abolicionistas e republicanos Isso o incentivava a escrever diversas poesias que falavam da situação da escravidão Aos 21 anos, recitou o navio negreiro na frente de diversos fazendeiros em comemoração cívica, denunciando os maus tratos que ele submetia aos negros Para muitos, Castro Alves foi o primeiro poeta a, de fato, combater a escravidão Exatamente por isso, acabou sendo conhecido como o poeta dos escravizados pois foi em diversos momentos em que ele bateu de frente com os grandes fazendeiros Castro Alves morreu em 6 de julho de 1871, aos 24 anos Desde os 17 anos já apresentavam problemas nos pulmões Dedicou essa curta vida a falar sobre amor, morte, igualdade, abolicionismo a vida da população mais pobre Se tornou uma das principais figuras do romantismo no Brasil dando a esse estilo um sentido social e revolucionário que o aproximava do realismo Exatamente por isso, sua arte era considerada como uma poesia social como um grito em favor dos mais vulneráveis Entre as principais obras estão A Canção do Africano, Adormecida, Hinos do Equador, O Navio Negreiro e Vozes da África Todas essas obras estão disponíveis gratuitamente pois são de domínio público Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História Acompanhe a gente também nas redes sociais Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook Além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site OutroLadoDaHistória.com 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 OutroLadoDaHistória.com